Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito, muito simples que todos nós, uma vez na vida, já aplicamos. Eu tenho certeza que você já aplicou, porque foi um momento que todos passamos, ou alguns até estão passando ainda. E que é uma coisa simples que, se aplicada a qualquer projeto, ajuda você a terminar ele com certeza. Assim, você aplica isso, essa coisa simplória, simples pra caramba, e você consegue terminar seu projeto. E eu vou dizer que coisa essa, sem mais delongas mesmo, é prazo. Você colocar prazo no que você quer fazer. Seja um projeto de jogo, ah, eu quero fazer um jogo até dia tal. Seja você estudar alguma coisa, ah, eu quero terminar de estudar essa série de coisas aqui até o dia tal. Entendeu? Então você colocar um prazo final pra que a coisa aconteça. E quando é que nós aplicamos isso, todos nós aplicamos isso, foi na escola. Na escola, quando tinha um trabalho pra entregar, a gente sempre perguntava, até quando? Porque se a gente não perguntava, a gente perguntava, né, mas o professor já dizia. Mas se o professor não dizia ainda, a gente sempre ficava esperando pra saber até quando que vai ser. Até quando que vai ser. Mas aí, por alguma razão, quando a gente atinge uma fase em que a gente quer estudar algo, quer se profissionalizar em algo que a gente quer fazer mesmo na nossa vida, como a criação de jogos, a gente para de aplicar essa coisa simples. Porque a gente via isso como um problema, né? Em muitos casos a gente via como um problema. Poxa, seria tão bom se eu pudesse entregar até o fim do ano esse trabalho, né? Porque é uma coisa chata de fazer, então podia ser até o fim do ano que eu ia ficar tranquilo. Só que, realmente, se a gente tivesse até o fim do ano, você pode ter certeza. A gente ia levar até o fim do ano pra terminar. E esse é o grande problema. Porque se você não coloca um prazo pra fazer alguma coisa, por mais que seja algo que você goste de fazer, você vai desacelerar e você vai criar tendências perfeccionistas pra que o tempo demore mais. Então, uma coisa que eu falei aqui que é importante. Por mais que você esteja fazendo algo que você goste, você vai ser mais lento caso você não coloque um prazo. Porque você pode pensar assim. Eu adoro fazer jogos. Ou eu adoro estudar jogos. Então, pra que eu vou colocar prazo se eu gosto de fazer isso? E por gostar de fazer isso, eu vou sempre agilizar os processos. Eu vou trabalhar mais horas porque eu gosto de fazer isso. Então, não tem porque eu colocar prazo, já que, naturalmente, eu vou trabalhar mais. Mas é uma coisa que não é questão de você gostar ou não. É uma coisa natural. Porque se você não coloca um prazo, não tem um senso de urgência, uma meta final pra você atingir. E não tendo um dia final pra entregar, você naturalmente vai desacelerar. Não tem como evitar isso. Porque, olha só, por que a gente corre numa esteira? Porque se a gente parar de correr, a gente vai ser levado pra trás. Não é? Mas e se a esteira estiver parada? Você tem que correr no lugar. Você, naturalmente, vai correr mais devagar. Porque não vai ter aquela coisa te puxando pra trás. Que se você não correr na velocidade que ele exige, você vai perder alguma coisa. Você vai ter alguma consequência. Então, mesmo que você goste de esteira, você vai correr mais lento. Caso ela não esteja te empurrando. É natural do ser humano. Então, como eu falei aqui. Se você não colocar um prazo, você vai desacelerar e criar tendências perfeccionistas. Isso é algo bem específico, né? Porque, inclusive, eu tive a ideia desse vídeo aqui por conta de um textinho que um aluno mandou. Foi o Daniel Valle. Ele falou que ele tem tendências de ficar trabalhando e retrabalhando numa arte. Mexendo nela, mexendo nela. Por muito tempo. Uma arte só. Isso é uma tendência perfeccionista. O que isso quer dizer? Isso não é apenas olhar para os detalhes. Porque olhar para os detalhes é importante. Você analisar detalhes. Você colocar detalhes no seu jogo. Detalhes são um ponto de vendas muito grande. Ou um ponto de impressionante, né? Se você não quiser vender o seu jogo. Mas é um ponto que as pessoas que vão jogar o seu jogo gratuito também. Vão se impressionar pelo detalhe. Então, o detalhe é muito legal ter no jogo. Só que o perfeccionismo é isso ao extremo. É você pegar uma coisa que já está boa. E ficar mexendo, mexendo, mexendo por horas. E é uma coisa que se cria por conta da falta de prazo. Se você não tiver um prazo final para entregar coisa. Você não vai... Você vai ficar pensando que tem tempo pra caramba. E vai pensar. Ah, eu tenho tempo. Eu posso ficar mexendo na sombra aqui dessa asa do morcego. Que tem 6x6 pixels. O morcego tem 6x6 pixels. E você fica mexendo na asa dele. Na sombrinha da asa. Porque você acha que o jogador vai prestar atenção na sombra da asa do morcego. Que tem um tamanho minúsculo. Eu nem sei se 6x6 é uma resolução boa para pixel art. Eu só falei aqui aleatoriamente. Uma coisa que você talvez... Lembre do tempo de escola. Que se você tem um prazo final. Você se prepara para isso. O seu corpo e a sua mente se prepara. Para que você entregue o projeto no prazo final. Algumas pessoas vão começar a planejar. Fazer um cronograma, talvez. Os mais organizados. Já vão começar a trabalhar no projeto. No começo desse prazo de duas semanas que foi entregue. Para você entregar o trabalho na escola. Mas alguns vão deixar para o final. E quem deixar para o final. Quem estiver assim na risca do tempo. Vai ser perfeccionista? Claro que não. Na verdade até vai perder valor. Vai perder detalhes. Não vai conseguir ter um tempo bom. Para analisar os detalhes da coisa. E isso vai acabar impactando negativamente no trabalho. Mas isso é para dizer para você que se o prazo tem limite. Você vai acabar eliminando essas tendências perfeccionistas que você tem. Isso é muito importante. Uma coisa legal para você se acostumar com prazos. Para você inclusive perceber o valor que eles tem. É você começar a participar de Game Jams. Game Jams. Eu não tenho uma pronúncia muito boa de Game Jams. Essas Game Jams são um evento. Em que você tem um prazo muito curto para entregar um jogo. Então tem Game Jams de duas horas. Bem absurdas. Que eu já fiz uma aqui no canal também. Deu para fazer um jogo. Mas ficou bem simples. Teve Game Jams já de dois dias. Esse é o mais comum na verdade. Tem também de uma semana. Duas semanas. Um mês. O prazo. Enfim. A pessoa que organizar que vai decidir. Mas o importante é colocar um prazo. E quando as pessoas começaram a organizar isso de Game Jams. O objetivo realmente foi fazer as pessoas se acostumarem ao processo de criar um jogo. E terminar os jogos que começam. E uma das coisas que mais chama a atenção na Game Jam. Fora o tema próprio que ela tem. Porque a Game Jam tem dois pilares principais. O primeiro é um tema próprio. Para você sair da caixa. Começar a fazer uma coisa diferente do que você faz. Então por exemplo. Se você está só fazendo um jogo de plataforma. Aí vão eles lá. E entregam um tema que obriga você a fazer um jogo de outro gênero. Aí então você sai da caixa. Para de fazer só o que você está fazendo. Entende? Esse é um dos pilares legais das Game Jams. O segundo pilar é o tempo. O tempo curto. O prazo. E esse prazo é para as pessoas se acostumarem à pressão. E realmente verem o poder que o prazo tem no trabalho delas. Cara, hoje tudo que eu faço tem um prazo. Uma data limite. Alguma consequência caso eu não entregue no prazo. Um exemplo recente foram as live classes que eu fiz aqui no canal. Eu fiz três lives. Três aulas ao vivo. Que aconteceram numa quarta-feira. Numa segunda-feira. E numa outra quarta-feira. Foi bem. Foi um prazo assim bem curto. Só que nesse caso aqui. O prazo que eu quero colocar. Não é o prazo para entregar a live. Porque como eu estipulei a data. Vai ser na quarta-feira por exemplo. Quarta-feira eu tenho que estar aqui. Ao vivo. Para entregar o projeto. Para entregar a aula. Só que se eu chego na quarta-feira. Sem ter uma aula pronta. Ou seja. Eu não consegui fazer o que eu precisava fazer. Para cumprir o projeto no prazo. Eu teria uma consequência. Uma consequência que é terrível para mim. Uma consequência que seria péssima. Que é. Entregar uma aula ruim. Que é decepcionar uma galera que estava animada para participar da aula. Que é também. Gaguejar bastante. Não conseguir um material legal. Várias coisas que impactariam negativamente o meu trabalho. E no caso então de você. Ter uma game jam. Com prazo de dois dias para fazer um jogo. Também tem uma consequência final de você não entregar. Esse jogo nos dois dias. Também tem. Se você não entrega o jogo nos dois dias. Você pode deixar a sua equipe decepcionada. Caso você tenha uma equipe. E seja você. Que empacou o projeto. Só faltava programar aquela coisa lá. E você não programou. Daí o jogo ficou incompleto. Outra consequência. De você não entregar no prazo da game jam. É você. Não receber os feedbacks. Que as pessoas podem dar para o seu jogo. Uma coisa bem legal de game jam. É que como tem esse caráter de evento. E tal. Todo mundo que participa. Costuma ficar bem engajado. Costuma ficar bem ligado. Na game jam. E nos jogos que saem da game jam. Então é bastante comum. Que as pessoas postem o jogo delas. E também comecem a jogar os outros. Pelo menos alguns outros jogos. Colocar comentário. Colocar nota. Então é bem legal. Que é um espaço muito bom. Para você receber feedback. Pelo seu jogo. Pelo jogo que você fez. Feedback. É receber uma crítica construtiva. Uma crítica destrutiva. Mas enfim. De preferência. Uma crítica construtiva. Que te ajude a melhorar. O que você está fazendo. Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho um vídeo só sobre isso. Que você pode assistir depois. Está aqui no canal. É um dos vídeos mais recentes. E bom. Fora isso. Também tem uma terceira consequência. Que é você. Não ter aquele senso. De ter completado. Algo que você começou. Porque esse senso. Ele é universal. Para qualquer coisa. Que você não entrega no prazo. Só que para você. Não conseguir entregar no prazo. Você tem que ter um prazo. Entende? Então. Quando você vai lá. E. Não entrega. O seu jogo no prazo. Você vai sentir. Poxa. Eu coloquei o meu prazo. Eu. Coloquei esse objetivo para mim. E eu não entreguei. Essa sensação. É ruim. Eu. Não quero mais. Ter essa sensação. De novo. Não quero mais sentir isso. Então. Eu vou cuidar. Para que da próxima vez. Isso não aconteça. Foi o meu caso. A primeira game jam. Que eu participei. De todas. Foi uma game jam. Foi a Ludum Dare 38. Se eu não me engano. Já faz um bom tempo. E eu não consegui entregar o jogo. E cara. Estava aí meu amigo. Ele foi lá em casa. A gente se organizou. Ele levou o notebook dele. Daí estava ele lá no notebook. Fazendo a arte. Eu no PC programando. Só que a gente cometeu o erro. De querer fazer um jogo muito grande. Para o prazo que tinha. De dois dias. Que na verdade. É quase três dias. Que a Ludum Dare dá. E. Isso criou um senso muito ruim. Quando a gente percebeu. Que não ia dar para entregar. Só que a gente estava tão esgotado. Que a gente deixou esse senso passar. A gente deixou ele acontecer. Só que cara. No próximo. Na próxima game jam. Que eu participei. Eu estava sangue no zóio. Eu estava. Cara. Eu vou fazer um negócio muito bom. Mesmo que seja grande. Eu vou entregar. E aconteceu então. Que pode existir. O Ninja Sepulcro. Que é um jogo dos que eu mais gosto. Dos que eu fiz até hoje. Eu gostei muito do resultado. Teve 15 fases. Só em três dias. Um design legal. Programação bem feita. Então ficou bem legal. Gostei bastante do resultado. E. E foi nesse jogo aí. Que eu pude perceber. O poder do prazo. E o poder dessa sensação. De você querer terminar no prazo. Que também. É uma sensação. Que só é possível. De se ter. Quando você tem um prazo. Então entende. São várias razões. Para você colocar prazo. No que você quer fazer. E a Game Jam. Vai te ajudar nisso. Eu recomendo então. Que se você. Não tem costume. Em usar prazo. Para as suas coisas. Que você comece a participar de Game Jam. Porque assim. Você vai. Ser forçado. A usar prazo. Porque se você não tiver feito. Seu jogo em dois dias. Que foi o prazo da Game Jam. Você não vai poder entregar. Então nem adianta. Ficar chorando. Que não adianta. Você não pode entregar. E também. Você vai se acostumar. A essa sensação. De. Ter entregue algo no prazo. E também. Querer fugir. Da sensação. Do oposto. De não entregar no prazo. Então. São várias coisas boas. Que você vai se acostumar. E vão te ajudar. A terminar mais projetos. Seja você. Criar um jogo. Seja você também. Estipular. Ah. Eu vou terminar esse curso. Em tal data. E também. Ir até o final. E terminar mesmo. O curso até tal data. Uma coisa final. Para eu falar. Para você. É que você pode ter dúvida. Sobre o seguinte. Mas como é que eu vou saber. O prazo correto. Para dar. Para eu terminar o meu projeto. Para eu terminar o meu jogo. Para eu terminar meus estudos. Você não tem como saber. Isso é fato. Porque. Existem imprevistos. E no caso da programação de jogos. Da criação de jogos em geral. É muito difícil você. Acertar o prazo. Porque tem muita coisa que varia. As vezes uma mecânica. Que o designer projetou. Você foi programar. Mas não ficou tão divertido. Então foi lá. Você se refazer a mecânica. Repensar. Talvez alguma coisa da fase. Criar uma fase diferente. Decidir que tem que ter mais uma fase. Para o jogo ficar legal. Então são várias coisas. Que podem variar. E que torna difícil. Você conseguir um prazo bom. Um prazo. Que acerta em cheio. Então. Sobre isso. Eu acho que é mais interessante. Quando você tem uma dúvida. Você colocar um prazo. Que você. Perceba que. Não é impossível. Mas que você perceba também. Que não é muito esticado. Então pensa por exemplo. Numa game jam de dois dias. Aí você vai lá. Tem a sua ideia de jogo. E coloca. A gente vai fazer esse jogo aqui. Em dois dias. Aí você pensa. Poxa. Vai ser bem puxado. Mas a gente vai conseguir. A gente vai dar um jeito. A gente vai trabalhar duro. Para que isso aconteça. Aí. Esse é o prazo certo. Mas agora. Se você tem uma game jam de dois dias. E você vai lá. E coloca uma ideia de jogo. Muito, muito pequena. Que você consegue fazer em uma hora. Aí como se fosse que os dois dias. Foi o prazo esticado. Porque você conseguia fazer. Aquilo em uma hora. Nesse caso não é muito interessante. Porque você. Muito provavelmente. Não vai terminar o jogo em uma hora. Você vai fazer o jogo de uma hora. Levar dois dias. Você vai esticar o seu tempo de trabalho. Tendo uma grande desaceleração. Você vai trabalhar mais lento. E vai dar mais espaço. Para ser perfeccionista. Vai ficar mais. Retrabalhando em coisas que talvez não precisasse. Por conta desse prazo. A mais que você vai ter. Então quando você tem uma dúvida sobre um prazo. Na minha opinião. É mais interessante colocar um prazo. Que você sinta que vai ser na risca. Só que você veja que é possível. Não é interessante também. Você colocar um prazo impossível. Ah, a gente vai fazer o GTA V em dois dias. Pô. Aí tu está brincando comigo. Fazer um clone de GTA V em dois dias. Coloca um prazo na risca. Que você vê que funciona. É melhor do que você colocar um prazo muito esticado. E que você pensa. Tá tranquilo. Eu vou conseguir. Tá totalmente tranquilo. Eu vou ter muito tempo para fazer. Porque o prazo curto. O prazo na risca. É que vai criar esse senso de urgência. Esse senso de. Poxa. Eu preciso terminar. Preciso trabalhar duro. Para que eu não tenha aquela consequência final. Consequência final. É o que eu falei sobre. Eu não entregar as aulas ao vivo. Que eu ia decepcionar as pessoas. E no caso de você não terminar o jogo de uma game jam. É você não conseguir. Postar o seu jogo lá. E receber feedback. Não se sentir. Que você teve sucesso nisso. Que é uma situação ruim. Então. Essa é a consequência final. Você quer fugir dessa consequência final. Então. Você colocar um prazo na risca. Vai fazer você trabalhar melhor. Porque você vai ter essa consequência final. Ali. Perambulando pela sua cabeça. Próxima de você. E você vai querer evitar isso. Então. Você vai trabalhar mais duro. E vai fazer com que o seu tempo. Valha mais a pena. Vai ficar procrastinando menos. E vai ficar sendo menos perfeccionista. E com isso então. Eu termino o vídeo de hoje. A mensagem curta é. Use e abuse de prazo. Coloque prazo para as coisas que você faz. Para os jogos. Para os estudos que você quer fazer. Coloque um prazo na risca. Que vai criar um senso de urgência. Que você vai querer fugir de uma consequência final. E isso vai fazer você trabalhar mais duro. Fazer valer melhor o seu tempo. Se você gostou do vídeo. Por favor. Deixe um like. E também comenta o que você achou. Você concorda com isso? Sobre prazos? Você percebe o impacto disso em você? Ou você percebe o impacto da falta de prazo no que você faz? Então se inscreva também no canal. Aqui. Nesse botão aqui. E por favor também. Responda a minha pesquisa. MarcosGamedev.com Barra pesquisa. Para eu saber o que você está achando do conteúdo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.